Programa Cidade Show Especial em Maravilha, oferecimento Erva Daninha, seja você mesmo, seja autêntico, Vista Erva Daninha, FM Pneus, a maior rede reformadora de pneus do sul do Brasil, Metalúrgica Dreyer, tudo o que você precisa no seu dia a dia, CCA e Chapecó, você aprende e nunca mais esquece, é assim que se fala, Nadalena Móveis e Decorações, decoração de interiores, móveis e galeria de arte em Chapecó, Laboratório do Sol, conforto em aquecimento e banho e Skill Cobra Sol, faça 4 aulas grátis e decida se quer continuar. Boa tarde para você de todo o estado de Santa Catarina, é um prazer ter você conosco aqui no Cidade Show. E você sabe que o Cidade Show, ele viaja por todo o estado de Santa Catarina, mostrando a sua cidade, o que é show nas cidades realmente, as empresas que fazem a diferença. Música Música O meu nome é Joa Saba De montanhas de Adema, no vale do Rio do Peixe, minha alma canta poemas. Eu sou alegre e hospitaleira, tenho muito amor que não se acaba, desta terra brasileira. Nos verões faço abrigo, nas primaveras amenas enfeitos os morros de trigo, Nos outonos e nos invernos, os meus lares são mais ternos. Música A quem vier morar comigo, dou carinho e dou abrigo. Música Eu sou Joa Saba Música Muito bem amigos que estão ligados conosco aqui na Record News Santa Catarina, mais um programa especial Cidade Show. E é claro que o programa viaja e percorre o estado, apresentando as belezas naturais e o que tem de conforto, e também a qualidade da indústria, do comércio e das empresas que oferecem serviços a você. Por exemplo, hotéis, restaurante, gastronomia e muito mais. Mas quando a gente fala em hotéis, nós vamos falar aqui na Cidade de Maravilha, de um lugar que é fantástico. Aliás, quem vai falar é o Rosemar, que está aqui do meu lado. Ele vai falar do Maravilhas Parque Hotel, um lugar show, fantástico, com uma infraestrutura muito legal, que eu dou a dica a você, que é viajante, turista, ou a você que gosta de qualidade de vida. Para isso tem que passar aqui, não é isso, Rosemar? O Maravilhas Parque Hotel fica localizado na BR 282, quilômetro 604. O nosso hotel disponibiliza de apartamento standard, luxo, suíte, todas as diárias acompanhadas em um delicioso café da manhã. E para o mês de junho e julho a gente tem uma oferta especial para os viajantes, a partir de R$ 95,00 individual apartamentos. Olha só que bacana, então tem esse conforto também para os viajantes. A partir de R$ 95,00 isso? Positivo, R$ 95,00 individuais para o representante comercial. Bom, além daquele café da manhã que é fantástico, isso? Isso, o café da manhã é super delicioso. Simone, a Simone também trabalha aqui no Maravilhas Parque Hotel? Isso, trabalhamos no Maravilhas Parque Hotel, né? O que mais te chama atenção aqui no hotel? O que realmente tu daria como indicação para o público que está em casa nos assistindo? O Maravilhas Parque Hotel, além de todas essas informações que o Rosemar passou para a gente, de hospedagens, nós temos um centro de eventos com capacidade em torno de 900 pessoas, disponibilizando para convenções, formaturas, casamentos. Também disponibilizamos uma parte de infraestrutura externa com campo de futebol, vôlei, o lago em frente ao hotel para caminhada. E a questão das pescagens, a nossa infraestrutura na questão de natureza é fantástica, né? Então, gostaria de convidar todos vocês para conhecerem o nosso hotel. Bom, é um conforto, né? Tanto para casamento, para aniversário, para eventos, também o pessoal que procura no final de ano, confraternização com seus colaboradores. Tudo isso o hotel oferece e o legal é que ele está às margens aqui da rodovia e bem próximo ao centro, isso? Justamente, às margens da BR-282, quilômetro 604, em anexo ao trevo da cidade de Maravilha. Ah, Simone. Simone é daqui, natural daqui, Simone? Sou natural de Maravilha. Que bacana. E o que te encanta mais em Maravilha? Fala lá para nós. É a simplicidade das pessoas e o atendimento. O pessoal é muito acolhedor. Tá legal, gente. E assim a gente vai... Ah, melhor, né? Peraí. Antes, qual o telefone para o pessoal entrar em contato e conhecer um pouco mais? 3664-3015. Ó, lembrando que aqui o DDD é 49, então para você de todo o estado é só pôr 049... 3664-3015. E conheça o hotel... Maravilhas Parque Hotel. Aqui da cidade... De Maravilha, Santa Catarina. Aproveite. Vem pra cá. Vem você também, vem. Vem a você também. Olá, eu sou a doutora Geraldine, médica aqui na Ginestética. Gostaria de convidar a todos para estarem vindo na clínica conhecer toda a nossa equipe. Hoje nós trabalhamos com uma equipe multidisciplinar. Nós temos o serviço de psicologia com a doutora Mária. Nós temos o serviço de nutrição com a doutora Fernanda. Nós temos o serviço de ginecologia com o doutor Alfredo. Eu e a minha irmã Amable atendemos na parte da estética. E estamos de braços abertos para recebê-los aqui. Realizar uma avaliação gratuita, se necessário, para avaliar a melhor indicação de tratamento para você. Eu estou num lugar que realmente representa a vida. Estamos aqui no grupo de convivência Lar dos Idosos. Gente, é realmente único e diferenciado. Mas gostaria que você falasse um pouquinho para nós sobre o que representa esse momento, principalmente aqui para a cidade e para essa comunidade que aqui está presente. Com certeza. É um dia maravilhoso. E para nós é uma honra muito grande. No dia do evento, do segundo encontro de corais e dança do município de Maravilha, que a gente possa realmente mostrar o que nossos idosos são capazes. Eu digo nossos idosos, eles são maravilhosos, são jovens. E eu acho que nós temos que mostrar realmente o nosso trabalho. E é gratificante trabalhar com eles. Está difícil entender o que as pessoas falam? Não está ouvindo bem? Então faça uma visita à fonoaudióloga Maricelli. Associando a fonoterapia tradicional a outras terapias holísticas e aparelhos auditivos, é possível reduzir a dificuldade de audição, expressão e comunicação. Viva melhor, ligue agora mesmo e agende uma consulta. Fone 49-3664-0225. A funerária Maier, sempre preocupada e atenta às necessidades das famílias, já veio com o tempo disponibilizando à população da região o plano de assistência familiar Maier, que oferece inúmeros benefícios e descontos através de convênios com profissionais na área da saúde. Venha conhecer o plano assistencial da funerária Maier em Maravilha, Santa Catarina. Maravilha na TV Maravilha na TV é esse especial sobre essa cidade que o nome já diz, né? Uma cidade maravilhosa. E você está acompanhando conosco aqui na Record News, sempre a meio-dia. É o programa Cidade Show, sempre com os especiais nas cidades. E hoje nós estamos, como eu disse, em Maravilha, apresentando Maravilha na TV. Para você que quer mudar de cidade, para você que quer mudar de estado, hoje nós estamos aqui na Mudanças Rex, estou aqui com a Bruna. Bruna quer dizer que tem todo um cuidado no embalo, no transporte, até a casa da pessoa, apartamento, não importa onde seja. Mudanças Rex já há 11 anos, serviço, qualidade e com profissionais treinados e qualificados. Exatamente. Nossa mudança, ela tem todo um diferencial, que além da embalagem, desmontagem, montagem, tem toda uma equipe qualificada e preparada para fazer esse tipo de trabalho. Gente, olha, são mais de 11 anos de experiência. Olha, muitas pessoas já são clientes que fazem a propaganda, que falam realmente, que indicam a Mudanças Rex. E o melhor de tudo, você não se preocupa com montagem nem com desmontagem. Você tem todo esse cuidado no carregamento, durante o transporte até a cidade e no descarregamento também. Não importa onde você mora, é casa, é apartamento, tem profissionais treinados, qualificados. E o melhor de tudo, agora a Mudanças Rex está em novo endereço, um espaço mais amplo, um pátio todo cercado e que também tem um local onde você pode armazenar alguns produtos, pode ter armazenagem de bagagens. Quer dizer que esse serviço é um novo diferencial e parabéns pela Casa Nova, está muito bonito. Parabéns como todo o trabalho da Mudanças Rex, né? Muito obrigada, exatamente. Além do escritório e uma ampla área que agora obtemos, também temos o local onde a mudança pode ser armazenada para ficar o tempo que for preciso, que o cliente precisar. Você está vendo, realmente é a família da Mudanças Rex, atendendo a sua família. São profissionais que vão tomar o maior cuidado, o maior carinho, desde o carregamento, o transporte até o descarregamento. Então, realmente, tem um diferencial essa empresa que é de maravilha, que atende todo o Brasil, toda a região sul, para você. O telefone está aqui no vídeo, para você entrar em contato, fazer um orçamento sem compromisso. O Ademir e toda a equipe estão aqui para atender você de todo o estado de Santa Catarina, que está acompanhando aqui o Maravilha na TV. Ademir, quer dizer que o cliente não tem surpresa. O que foi carregado na casa dele, no destino, vai chegar lá. Mas vai chegar lá por quê? Porque você tem uma equipe qualificada e tem profissionais, realmente, que estão aqui, com esse intuito de melhor atender os clientes. Muito bem, Matheus. Como você mesmo falou, a gente tem um pessoal aí qualificado, Deus do montador, ao motorista, aos guris que ajudam a carregar, descarregar. Por isso, a gente já está há 11 anos no mercado, com uma vasta experiência também, atendendo casa, apartamento, rodando não só Santa Catarina, mas todo o Rio Grande do Sul também. E agora abrangendo mais a região de São Paulo. Enfim, atendendo a todo o Brasil. Quero agradecer a todo o pessoal, os clientes que nos prestigiam aí, dando a sua mudança para nós fazer. Mudança Rex ainda, além do diferencial, a gente tem todas as mudanças que vão para fora, para longe. A gente trabalha com a seguradora, a área seguradora, onde toda a nossa mudança é assegurada também. É um diferencial aí, e sem contar o embalamento, a desmontagem, a montagem dos móveis também, que foi frisado. E, mais uma vez, agradecer os funcionários, o pessoal aí que nos ajuda aí na montagem, o carregamento, os motoristas. Agradecer o pessoal de Maravilha, sem o pessoal de Maravilha, que nos apoia, nos ajuda aí, sempre dando serviço. E agradecer a você que está em casa aí, que está nos prestigiando hoje, assistindo. E convidar, venha aqui visitar nosso novo endereço, estamos aqui localizados na Avenida Maravilha, 1329, no centro de Maravilha. E venha fazer um orçamento, você que precisar de mudança, precisar se deslocar, quer uma mudança aí com garantia, uma mudança de confiança, procura a Mudança Rex, venha fazer um orçamento conosco aí, será bem atendido. Mudança Rex, venha para cá! Na Copema, distribuidor automotivo, tem mais de 40 mil produtos para você escolher e 41 anos de tradição. Venha você também conhecer a Copema, aqui em Maravilha. Você do Oeste, Grande Oeste ou de todo o estado de Santa Catarina, venha conhecer essa empresa. Para você que tem oficina, chapeação, aqui é o lugar certo. Boa tarde, eu sou o Eduardo da FM Pneus. Nós somos uma empresa de reforma de pneus e pneus novos, focado na linha pesada de caminhões, agrícola e OTR. Temos quatro produções, duas em Santa Catarina e quatro no Paraná. Estamos aí disponíveis para levar o que é melhor que existe para vocês e mais moderno em reforma de pneus e pneus novos, nos três estados do sul que a gente atua e mais em Mato Grosso do Sul. Convidamos a vocês que conheçam um pouco da FM Pneus e nos procurem para receberem o que há de melhor em soluções em pneus. É, queria convidá-los a conhecer a Multitrans, uma empresa com 17 anos de mercado, desde o ano passado atuando no estado todo com a linha Farma e também a carga expressa. E aproveitando que a cidade está fazendo o centenário agora em agosto, queria cumprimentar, dar os parabéns a essa cidade que nos acolheu muito bem. Venha conhecer a Multitrans de Joaçaba para todo o estado de Santa Catarina. Então convido desde já a todos que venham fazer seu orçamento, prometo que não irão se arrepender, pois pode ser que vocês irão pagar um pouco menos em algum lugar, mas não vão ter todo o cuidado que aqui vocês irão conseguir. Pensou em mudanças, lembrou? Mudanças Rex. Aqui em Maravilha, Santa Catarina. Mudanças Rex, vem pra cá! O Maravilhas Parque Hotel fica localizado na BR-282, quilômetro 604. O nosso hotel disponibiliza de apartamento standard, luxo, suíte, todas as diárias acompanhadas em um delicioso café da manhã. E para o mês de junho e julho a gente tem uma oferta especial para os viajantes, a partir de R$ 95,00 individual apartamentos. Nós temos um centro de eventos com capacidade em torno de 900 pessoas, disponibilizando para convenções, formaturas, casamentos. Também disponibilizamos uma parte de infraestrutura externa, com campo de futebol, vôlei, o lago em frente ao hotel para caminhada. E gostaria de convidar todos vocês para conhecerem o nosso hotel. Cidade Show Imóveis, você está conferindo esse programa especial aqui de Joaçaba e nós estamos conhecendo a construtora com casa. Realmente, para você que quer realizar o teu sonho de ter o teu apartamento com dois, com três, com quatro dormitórios, com três suítes, aqui você tem condições facilitadas. Se você hoje deseja um apartamento menor, dois quartos, nós temos. Se você quer um apartamento maior, três quartos, nós temos. Se você quer um apartamento com três suítes, nós temos. Então, temos o mais alto padrão, nós temos um padrão médio, nós temos um padrão para todos os gostos, mas sempre com a mesma qualidade, sempre primando com a mesma técnica, sempre fazendo o mais bem feito, como se fosse para nós morar. Se preocupando com o tamanho da tua vaga de garagem, se preocupando com a disposição e a manobra da garagem, para te facilitar isso. Vagas livres, vagas abertas, altura de rampa, uma boa rampa para você entrar, uma rampa menor possível. Se preocupando com a qualidade do produto que estamos colocando lá. Antes de entregar o apartamento, você vai fazer um checklist, garantindo para você tudo aquilo que o Código Consumidor te dá direito ao longo do prazo, ao longo do tempo. E procuramos fazer sempre bem feito, para que você esteja tranquilo, não precisa nunca chamar a assistência técnica com casa. Nós te fornecemos um manual de uso e manutenção, para que você possa fazer toda a manutenção. Nós te fornecemos fotografias de toda a tubulação interna, para que você possa verificar se vai pendurar o armário, para que não fure uma tubulação. Então, a gente procura olhar não só a construção, mas também a manutenção, a durabilidade, a vida futura. Estudamos junto o layout excelente do imóvel. Demos a opção de você também personalizar. Outra grande característica nossa é personalização. Se você quiser alterar, se você quiser mudar, se você quiser mudar o piso, se você quiser mudar a cor, se você quiser fazer alteração na parede, no layout do apartamento, é possível no apartamento estar com casa, em função do tipo de estrutura que nós utilizamos. Temos outros tipos de apartamento, a alvenaria estrutural, onde você tem algumas limitações. Mas temos apartamento, onde você tem toda a liberdade de alteração no apartamento. Além disso, tem um financiamento, que eu sei que tem um financiamento próprio. Então, são condições facilitadas, que você vai encontrar somente aqui na ComCasa. Sim. O tempo necessário para você pagar, a gente vai estudar. Nós procuramos, inclusive, procurar ver com o cliente. Qual é a tua possibilidade? Qual é a tua forma? Se você tem uma dificuldade na entrada, a gente parcela um valor maior. Se você pode dar uma entrada maior e não quer pagar parcelas, quer pagar salão final, também tem essa possibilidade. Então, a gente procura se adequar muito também na condição do cliente. Da forma que ele pode pagar, no sistema que ele pode pagar. ComCasa, há 36 anos, construindo com qualidade. Como encontrar o melhor imóvel para morar? Como comprar materiais de construção e contratar os melhores profissionais pelo melhor custo-benefício? Como decorar sua empresa ou residência sem fugir do orçamento? A resposta de todas essas perguntas, você encontra no programa Cidade Show Imóveis, de segunda a sexta-feira, ao meio-dia, aqui, na Record News. Aproveitamos essa oportunidade, que já sabe, faz 100 anos, e que nós comemoramos quase 37 anos, mais de 36 anos. Convidar você a nos visitar, conhecer nossos apartamentos, e verificar a qualidade, verificar a forma e a facilidade de pagamento que possuímos. Um número abrangente, um número diferente de layouts de apartamentos que temos. Desde apartamento menor ao apartamento de altíssimo padrão. Venha nos conhecer, venha nos visitar. Nossa satisfação será atendê-lo. Hoje ou amanhã, certamente, poderemos realizar o seu sonho. Meu nome é Rafael, falo da Tata Com Construtora, empresa já atuante há 10 anos no mercado da área de construção civil. A empresa possui, além do ISO 9001, ou com outras certificações, garantindo, assim, a qualidade dos nossos imóveis. Trabalhamos também com a linha Minha Casa Minha Vida, com imóveis com um ou dois dormitórios. Ligue agora, faça a sua proposta. Sem dúvida nenhuma, faremos o possível para fechar o negócio com você. Nós da Chimite Aquecedores sabemos que a sua produção depende da eficiência dos nossos equipamentos. Por isso, estamos sempre inovando com equipamentos que atendem a todas as necessidades na linha de produção de aves e suínos. São aquecedores, campanas, incineradores, esteiras para abastecimentos, batedores e mexedores tracionados. Com a eficiência dos equipamentos da Chimite Aquecedores, a sua produção está garantida. Chimite Aquecedores, desde 2002, transformando tecnologia em produtividade. Trabalhamos com sistemas de aquecimento solar, piso aquecido, sistemas de calefação, aquecimento de hotéis, motéis, indústrias, Laboratório do Sol Aquecedores. Esperamos por você. A felicidade caminha sempre perto de quem sonha. E por isso, viver aqui é um privilégio. E não é apenas pelas lindas paisagens deste lugar, ou pelo povo trabalhador e acolhedor que aqui vive. Mas por saber que nesta terra é onde me sinto em casa de verdade. Loteamento Jardim América de Abelardo Luz. Vendas 499-9929-5665. Um lugar para chamar de seu. Venha a Metalúrgica Adré conhecer nossas vastas linhas de produtos, né? Para você, amigo homem do campo, temos baracões industriais, temos compostos, temos fristals, toda linha de baracões, né? Também temos todas as linhas de reboques, para você que precisa de um reboque no seu dia a dia, para estar levando sua carga, seu cavalo, sua moto. Então fizemos tudo sob medidas, também grades, portões, tudo o que você precisa para seu dia a dia. E hoje nós estamos numa cidade que está completando 100 anos de história agora no mês de agosto. Estamos falando de Joaçaba. Uma cidade maravilhosa, uma cidade hospitaleira, uma cidade que tem uma estrutura completa para você construir a sua empresa, trazer a sua filial ou trazer também a sua franquia aqui para essa cidade. E pensou em transportes? Você pensou em Multitrans. 17 anos de história, com 11 filiais, hoje atendendo todo o estado de Santa Catarina. Boa tarde. Boa tarde. É, a gente iniciou há 17 anos atrás a empresa para atender algumas transportadoras. E por ser um local estratégico aqui, a cidade de Joaçaba, nos acolheu muito bem. E a empresa teve um crescimento legal nesses 17 anos. E eis que em novembro do ano passado, a gente iniciou o estado todo, fazendo somente o segmento Farma. Mas para você que é aqui da região de Joaçaba, também pode contar com o serviço da Multitrans. Também. A gente, além do segmento Farma, a gente trabalha no segmento carga geral, carga expressa. É aquela mercadoria que você tem pressa na entrega. A gente atende praticamente o estado todo dentro de 24 horas. Entre em contato com a Multitrans, fale com os profissionais, faça um orçamento, faça uma cotação e veja realmente os clientes que a empresa atende. São empresas de renome em todo o estado de Santa Catarina e não somente no estado, em todo o Brasil. Sabe por quê? Porque ela está há 17 anos trazendo bons serviços, agilidade, rapidez, pontualidade e segurança na sua carga. Então, quando pensar em transportes para todo o estado de Santa Catarina, na linha Farma, você já sabe o nome. Qual é o nome? Multitrans. Multitrans, 17 anos de experiência para você. Para você que ainda não é cliente e não conhece a Grão Sabor Cafeteria, é o nosso convidado. Venha conhecer nossos cafés especiais, café moído na hora. Temos os cafés gelados, os frios. Venha conhecer também o nosso almoço. Temos alcatra, temos o frango, um pratinho feito na hora, com muito carinho, muito amor. Venha conhecer. Grão Sabor Cafeteria convida você. Piracanjuba. Gostamos de fazer bem o que te faz bem. Hoje, Mário Sérgio, quais são as marcas que fazem parte da Piracanjuba? Nós temos a Piracanjuba, 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 Leite Bom e Chocobon. Para você levar qualidade para a sua mesa todos os dias, tem que ser essa marca. Piracanjuba. É o leite, estão todos os produtos que vão fazer parte do seu dia a dia, fazem parte também da sua infância. Piracanjuba, desde 1955, levando qualidade na sua mesa todo dia. Piracanjuba, gostamos de fazer bem o que te faz bem. Irvandaninha tem moletons, tem jaquetas, tem camisetas, tem camisas polos. Realmente é uma empresa que já está há 26 anos aqui em Maravilha e dando toda essa qualidade e todo esse comprometimento com você para que você possa sempre estar na moda. Primavera, verão, outono, inverno, todas as estações você vai estar na moda aqui com as confecções da erva daninha. Promoção Skill Tour Hollywood. Embarque nessa viagem com a Skill. Essa é a sua chance de viver o inglês e conhecer a capital mundial do cinema e os principais estúdios de Hollywood. São três viagens com acompanhante com tudo pago. Aproveite, faça já a sua matrícula na Skill e participe. Simples assim, compartilhado, descomplicado do nosso jeito. Viva o inglês descomplicado. Viva a Skill. Consulte o regulamento no site. Quantas paisagens diferentes você viu na sua última viagem? E culturas? Quantas delas te surpreenderam? Quantos sabores você provou? E o clima? Era de praia ou de montanha? Em sua próxima viagem, você pode ter tudo isso em um só lugar. Ele se chama Santa Catarina. Um estado localizado no sul do Brasil. Aqui, você está sempre a um passo de uma grande surpresa. E a paisagem, que está bem ao lado, pode reservar um mundo totalmente diferente. Onde praias de areias brancas, matas tropicais e serras deslumbrantes podem estar surpreendentemente próximas. Descubra você também esse paraíso encontrado pelos navegadores europeus no século XVI e que segue sendo descoberto a cada dia por visitantes do mundo todo. Um lugar onde a modernidade do quarto maior parque industrial do Brasil convive ao lado da cultura viva dos imigrantes, da pesca artesanal, do dia a dia do campo e das tradições religiosas. A história do estado de Santa Catarina começa no mar, por onde chegaram os primeiros colonizadores portugueses. Cidades como São Francisco do Sul, a terceira mais antiga do Brasil, a cidade histórica de Laguna e a ilha de Santa Catarina, onde fica Florianópolis, a capital do estado, ainda guardam no patrimônio arquitetônico a memória dos primeiros povoados a serem descobertos. Desde o início, a ilha de Santa Catarina foi um porto obrigatório para os navegantes que vinham do velho continente. Hoje, com suas 42 praias, baías e lagoas, Florianópolis é considerada uma das principais cidades turísticas do Brasil. Não importam os caminhos que você escolha, aqui tem sempre um lugar esperando para ser descoberto por você. Isso tudo é Santa Catarina. Venha nos visitar e descubra a sua. Programa Cidade Show especial em maravilha, oferecimento Erva Daninha. Seja você mesmo, seja autêntico, vista Erva Daninha. FM Pneus, a maior rede reformadora de pneus do sul do Brasil. Metalúrgica Dreyer, tudo o que você precisa no seu dia a dia. CCA Chapecó, você aprende e nunca mais esquece, é assim que se fala. Madalena Móveis e Decorações, Decoração de Interiores, Móveis e Galeria de Arte em Chapecó, Laboratório do Sol, Conforto em Aquecimento e Banho. E Skill Cobra Sol, faça quatro aulas grátis e decida se quer continuar. wasme. Bye. Música 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 Música